Pra você que não me conhece, eu sou o Beto Cardoso. Esse vídeo hoje não vai falar de música, eu sempre acabo falando de música uma hora ou outra, mas seguindo a ideia que o canal é meu, e eu falo de coisas que eu gosto de falar, que eu acho que são relevantes, seja lá sobre batera, sobre música, sobre treino, eu fazendo um rango, hoje esse vídeo vai falar sobre esse título que vocês estão vendo aí embaixo. Não importa o que você faça, seu trabalho, seu meio, sua família, em algum momento ou em alguns momentos, você vai se deparar com uma pessoa tóxica. O que é uma pessoa tóxica? Aquele que demanda de você o tempo inteiro, aquele que raras vezes vê o lado bom, raras vezes algo tá bom pra essa pessoa. Geralmente são os donos da razão. Muitas vezes se esforça pra te deixar pra baixo. Tá sempre vampirando, né? Tirando o melhor de você. E muita gente não sabe lidar com isso, né? Às vezes por alguma razão específica, às vezes é seu chefe, às vezes é seu pai, às vezes é seu parceiro de banda. E por causa das atitudes dessa pessoa, várias vezes no seu dia, você se pega pensando nela. Ou em alguma coisa que ela fez. Vamos chamar isso de energia, tipo um Hadouken, sabe? Do Street Fighter, o poderzinho. Hadouken! E pra onde vai isso? Pra onde vai esse Hadouken? Porque tem que ir pra algum lugar. Tudo que você recebe se canaliza. Vai pra algum lugar. É silencioso, mas tem que ir pra algum lugar. E o meu intuito aqui, cara, é falar pra você escolher pra onde vai. Porque há de concordar, a merda vai vir. Tá vindo. E eu prefiro que você seja quem vai dar um jeito nisso. Eu prefiro que seja você o responsável por limpar essa merda. Quando você menos vê, você se tornou aquele cara que é estúpido com a sua mãe, é estúpido com a sua namorada, é estúpido com o seu cachorro. Não olha na cara dos filhos quando você chega em casa. Você se torna aquela pessoa que você, quando era criança, sempre abominou. Você se mergulha, você se afunda de forma silenciosa, em frustração. E depois pode se tornar algo muito, mas muito pior. No Street Fighter, quando você toma um Hadouken, a barrinha de vida lá em cima vai diminuindo, né? Isso só não acontece quando você desvia ou você se defende, certo? Pois bem. Transforme-se em motivação. Transforme-se em sede, em fome. Estuda. Seja melhor que seu chefe. Almeje coisas maiores do que seu chefe tem. Estuda pra você ir pra outro trampo, pra você ter boas e melhores oportunidades. Aprende a falar não. Se dedica pra atropelar todo mundo que te põe pra baixo. Não de uma maneira ruim. Olha no espelho e vê, tipo, eu mereço mais. Se olha no espelho e se convença que você merece mais. E que você tá disposto a alcançar mais. Sempre que você estiver estudando e você estiver apagando em cima do livro, lembra daquela pessoa que te amou de burro? Que mostrou, apontou o dedo pra você e falou que você não era capaz. Quando você estiver levantando peso na academia, você olha no espelho e lembra daquele otário que te chamou de gordo na escola. O magrelo. Pra muita gente, o que eu tô falando pode soar não saudável. Mas você vai fazer o quê? Se lamentar? Ficar triste? Fugir? Sai correndo? Deixar o Hadouken te pegar? Assistir de camarote a barrinha da sua vida diminuindo ali em cima? Se você não tomar a frente e não dar um jeito nesses Hadoukens que jogaram em você, pode ter certeza que esses Hadoukens vão dar um jeito em você. E não vai ser nada bom. Porque quando você passa muito tempo ouvindo as pessoas falando que você é um fracasso, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo, você acaba acreditando nelas, cara. E seja grato. Seja grato a essas pessoas terem aparecido na sua vida. Elas podem não saber disso, mas o propósito delas na sua vida é fazer você acordar e querer mais. E quando a epifania acontece, quando você acorda e você vai buscar o que você merece, de pouquinho em pouquinho essas pessoas vão sendo varridas. Elas vão desaparecendo da sua vida. Já ouviu falar naquela frase que Marcal nunca fez o bom marinheiro? Tá aí. Eu realmente espero que esse vídeo tenha adicionado alguma coisa na sua vida. Deixa o seu like. Volta amanhã, vê se o seu like tá aí ainda. O YouTube tá adorando tirar meus likes, tirar meus inscritos. Vê então se o like tá aí, se você tá inscrito ainda no meu canal, se o seu sininho tá ativado. Porque obviamente na semana que vem, na quarta-feira às 8 horas da noite, eu quero que o seu celular vibre e que você pegue todo animado assim e acha que é aquela belezinha da academia ou aquele baterista bonitão do seu bairro, mas na verdade não. Me sigam lá no Instagram. Ninja está nessa porra.